Meu nome é Abraão Filho, sou escritor e poeta, membro da Academia de Letras do Sertão Pernambucano, sou da cidade de Breginho e ocupo a cadeira na LESP, a cadeira de número 20. E o meu patrono é João Isidro Ferreira, o poeta João Isidro Ferreira. Vou recitar para vocês um soneto de minha autoria intitulado Nosso Amor. Quando um dia eu contar a minha vida, haverá só um jeito para contar. Por mim mesmo ela vai ser dividida, que tudo muda após eu te encontrar. A tristeza que habitava no meu peito foi o jeito de morar em outro lugar. E agora a minha vida é desse jeito, toda hora conjugando o verbo amar. E depois que se encontra um grande amor, até o sol parece não mais se pôr. Como é forte essa luz que envolve a gente. Hoje eu sei que encontrei minha metade, pois eu vivo na maior felicidade, transbordando de amor diariamente. Deixe o seu like. Faça a sua inscrição. E ative o sininho. Curta também a página da LESP no Facebook. Link na descrição. E aí Tchau E aí E aí E aí